Tiro de guerra realiza nesta semana a seleção de jovens que servirão em Alfenas no ano que vem. Saiba quais são as etapas do recrutamento para o serviço militar. Cerca de 600 jovens participaram nesta semana da etapa de seleção para o tiro de guerra em Alfenas. Desses 600 jovens, ao final, nós vamos selecionar a turma do tiro de guerra, que são cerca de 100 rapazes, 100 jovens. Conheça agora quais são as etapas do recrutamento para o serviço militar. A etapa inicial é o alistamento militar. Ele se inicia no período de janeiro a 31 de maio com o alistamento. Então o jovem procura a junta de serviço militar da sua cidade e faz o seu alistamento. No mês de agosto acontece a seleção que é dividida em cinco etapas. A primeira, a apresentação. Ao chegar ao tiro de guerra é conferida toda a documentação dos rapazes. A segunda, posto de inspeção de saúde, onde é realizado o exame médico. O exame médico aqui é simples, consiste da ausculta cardíaca, respiratória, ver se o possível atirador não tem nenhum problema físico, ou se não algum problema mental. É simples mesmo. Ele entra individualmente na sala, examinado, faz o exame físico, semiológico, tudo. E a gente vê se ele está apto ou deve ser liberado do serviço militar. Aqueles que são considerados aptos passam para a terceira etapa, em que são tiradas suas medidas, como por exemplo, altura, calçado, peso e força. Na quarta etapa, é realizado o teste psicotécnico no posto de aplicações. Estou sendo voluntário no PAT, que é o posto de aplicação de testes, onde a gente aplica teste psicológico nos futuros combatentes, para poder estar avaliando se algum deles tem problema, alguma coisa mental ou não. Isso também pode ajudar eles na colocação militar. O posto de aplicação de teste em si, hoje, está indo muito bem, com notas boas, altas, significa que nossos jovens estão prestando bastante atenção. E isso dá uma grande satisfação para a gente. A quinta e última etapa da seleção é a entrevista, onde é possível detectar a realidade social em que o jovem está inserido. No início do ano que vem, os pré-aprovados voltarão ao tiro de guerra para a seleção complementar, que acontece de 18 a 22 de janeiro. Dessa última fase, sairão os 100 atiradores, que servirão de março a dezembro de 2013. O jovem fica aqui 10 meses, e aqui a gente forma o combatente territorial. Além da formação militar, ele tem noção de cidadania, aprende a trabalhar em grupo, desenvolve habilidades. Há dois anos, nós agregamos ao serviço militar, por ordem da região militar, essa questão social. Então, a gente conta hoje com parceiros, encaminhando o jovem para trabalho. Muitas empresas têm buscado o atirador aqui para dar oportunidade de emprego. E cursos profissionalizantes no CVT, no Instituto Crença Brasil. Então, tem dado bastantes resultados. O serviço militar é uma coisa recomendável. Ensina muitas coisas para todos os cidadãos, formação cidadã. Ensina respeito, disciplina, ordem. Além de também estar ajudando a gente na questão social, para a gente poder estar colaborando cada vez mais com a sociedade. É uma coisa boa, eu gosto particularmente. Acredito que muitos atiradores aqui gostam, e muitos jovens são voluntários. Como o senhor avalia os jovens que chegam aqui, e os jovens que saem daqui do tiro de guerra? Bom, a gente percebe uma mudança muito grande, principalmente na questão da consciência social. A consciência como cidadão. Então, observação nossa, observação dos familiares, e do próprio jovem. Então, a gente pode conversar com eles. Alguns, inicialmente, não manifestam-se a vontade de estar no tiro de guerra. Mas, depois de alguns meses, ele entendendo como funciona o tiro de guerra, o nosso propósito, eles se tornam amigos nossos. E o maior exemplo disso é a questão do voluntariado. A gente observa uma quantidade grande de atiradores que são voluntários para trabalhar junto conosco em diversas atividades. Obrigado. Obrigado. Obrigado.